Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor, eu vou fazer-lhes uma pergunta e vou fazer uma colocação. Eu sou o homem, sou de carne, mas no caso eu preciso muito de Deus, pois Deus é o Todo-Poderoso, é o majestuoso, Ele cuida de mim, Ele me alimenta, Ele me dá fôlego de vida, Ele é o meu Deus, é o meu Pai. E você, precisa de Deus? Precisa do teu Pai? Você tem ficado quieto diante do Senhor teu Deus? Por quê? Por que você não tem orado? Por que você não tem clamado? Por que você não tem feito as suas petições para Deus? Você tem sido um bom filho? Portanto, você está precisando do Senhor teu Deus? Deus, agora, não, né? Digamos que você está bem, estou relax, tal. Mas no caso, quando você precisar, aí você vai correr atrás de Deus, não se esqueça. Olha o erro do homem, o homem deixa para o amanhã o que ele pode fazer hoje. Mas no caso, por que ele não vai buscar agradar ao Senhor nosso Deus hoje e não amanhã? Esse é o principal fator primordial da tua bênção. Não deixe para fazer o que você pode fazer hoje, fazer amanhã. Ou seja, buscar o refúgio, o socorro do Senhor hoje e não deixar para amanhã. Porque no caso, amanhã você pode estar morto. Você não se esqueça que o futuro é de Deus. Portanto, saia dessa situação, estou relax. E entre na situação, estou ativo para com Deus. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Amém. Amém.